E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Cities Skylines E bem galera, seguinte, neste episódio a gente vai construir uma parada interessante Interessante que eu já devia ter construído assim que liberou, que é o aeroporto Esse aeroporto aqui, vale a pena lembrar galera, ele é um aeroporto simples, é um aeroporto local Tem um aeroporto internacional, que ele libera com 90 mil habitantes, só que não tem como Eu construí ele porque eu não tenho ainda os 90 mil Mas enfim, eu basicamente tenho que desenvolver na cidade para ela crescer e pegar os 90 mil habitantes Não tem muito segredo, não tem como fazer milagre O distrito financeiro inclusive é um que vai ajudar isso, porque eu preciso A demanda industrial ali está subindo e com ela você gera emprego Então vamos lá, a gente vai fazer isso mesmo Vou pegar aqui na avenida Avenida de 6 faixas com ciclovia E vou converter Vou construir mais um bocado aqui Mano Nossa, aqui eu vou construir a avenida tipo colado Na rodovia Quando eu digo colado é colado mesmo Tá ok, vamos lá O que eu vou ter que fazer desse jeito E aqui E aqui Pronto, acho que tá legal Agora é só fechar Tá, tá meio estranho ali Que isso, parceiro O negócio não tá Não tá dando certo Calma aí Aqui Vai sumir Aí Aqui tem um Escritório da Colossal Order Mano, essa música do caralho Ela tá cansando Fala bem a verdade pra vocês Tá mesmo cansando Na moralzinha Tá certo Deixa eu entrar não O cara tá muito acidentado Nessa parte da cidade Né, mano É isso Mas foda-se, mano Aqui em Minas Gerais As coisas são piores ainda A minha cidade Pra vocês terem noção É Como se fosse um Fraga Tem nada de plano As pessoas vivem aqui Feliz, hein Então De um jeito Não vai dar Ah, mas não vai dar Beleza Então agora é só Lotear tudo aqui Na verdade Na verdade Tô falando disso aqui E eu já vou aproveitar Que eu dou aqui Fazer isso aqui Beleza Agora sim Tem uma região aí De escritório decente Bem grandinho Banho Galão Não é mesmo Coloca aqui Uns parques Dá aquela aliviada, né Caralho Caralho É porque ficou errado aí Agora tá certo Então Beleza Temos aí escritórios Né Temos como agora fazer Mais emprego Pra cidade continuar crescendo É eu que não posso parar Entendeu Então tá, galera A gente vai construir então Agora o O aeroporto O aeroporto Eu queria construir Um pouco mais isolado Certo E eu queria construir Perto da zona turística Porque bem Ele vai ser basicamente Pra atender a zona turística Não é mesmo Então E ele também vai ser conectado Com todos os modais De transporte público Que eu tenho disponível Até o momento Tá Vale a pena Lembrar esse também Então logo de cara Eu queria construir Esse aqui Não esse Esse aqui Ou outro Não sei Alguma interseção No lugar dessa dele Eu vou ter que destruir assim Não tem como é ficar aqui não I'm sorry Não dá Então vamos destruir 50 mil vezes Que a gente já fez isso Mas só mais um pouquinho Não tem problema não E tem essa interseção aqui Que é muito louca Eu acho que era bem da hora Acho que eu vou construir ela Fazendo mais ou menos assim Assim tá bom Beleza Um pouco mais aqui E ela é bem grande Mas ela tem uma capacidade de De Porque aqui Com essa Com essa É Interseção Diferente dessa aqui Qual que é a grande diferença? Ah sim Essas pistas auxiliares Aqui né Os caras que vão trocar de pista Eles não É Impedem o trânsito Na principal aqui Sim Sim Integressante Vamos lá Opa Tá errado Tá errado Prontinho Agora Vou usar um pedaço aqui também Porque agora a gente vai precisar de Fazer o contrário Daqui pra lá Exatamente Cara Devia ter a opção De construir mais de boa Fraga É rodovia Tipo Um do lado da outra Fraga Uma pista do lado da outra Porque cara É praticamente impossível Você fazer isso Não tem como Não tem Você pode tentar construir perfeito Mano Vai ficar uma brecha Eu tento fazer o mais próximo Mas Mas Eu sei que É Impossível Prontinho Ai que coisa Bonita Ficou Da hora Ficou da hora Então vamos lá Agora a gente É só conectar aqui Normalzão Voltatório Tá aí de boa E agora Agora vem a parte Interessante Da coisa Que é onde a gente vai fazer O O aeroporto Então eu acho que primeiramente A parte mais importante Que seria uma rotatória Certo Vou construir uma rotatória aqui Pra Sair aqui da Do Da rodovia Sem Dar qualquer merda Então vou fazer aqui uma rotatória Tirando todas essas partes aqui E ir construindo aqui Opa Tá meio errado isso aqui Então vou tirar isso aqui Depois eu vou construir Exatamente Então Deixa eu reconstruir Não vai Porque tá Íngreme Ah não Deu certo Aí ó Ficou bom Muito bom Muito bom mesmo Agora a gente tem que colocar aqui Morre Desgrita A gente tem que criar Aonde vai ficar A porra do aeroporto Né Eu acho que eu vou construir Ele mais Pra cá Pra cá Depois tem o aeroporto internacional Talvez a gente aproveita Aqui a infraestrutura Pra construir ele Foda Pior que tá muito íngreme That's a fucking problem Tá muito íngreme Bem Pensando pelo lado De que tem como eu nivelar Usando a ferramenta Acho que dá pra brincar um pouquinho Né Então vamos lá Vou subir aqui a estrada Vou subir tudo Na verdade Tirar isso aqui Vou Subir essa parada Não Errado isso aqui Tá porra Calma aí Parça Tá doido Mano Eu não entendo Esse esquema de nivelar Bagulho escroto Olha isso O que eu criei aqui Criou uma Uma vala Nossa Não Deixa eu ir mais aqui Prontinho Aí está o querido Querido aeroporto Maravilha Agora Basicamente a gente tem que conectar ele Com o resto das linhas Né Então o que eu vou fazer galera Aqui eu vou usar Algumas construções Que até agora eu não utilizei De transporte público Tá Por exemplo Junção de metrô Com Trem de passageiro Essas paradas Assim Eu não usei ainda E eu acho que seria interessante A gente usar Tá ligado Estação Multiplataforma Uma estação Ahn Não 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 é essa Eu não queria Essa aqui Quero ver as outras Deixa eu ver aqui Calma aí É aqui não é Aqui tem as de junção Monotrilho com ônibus Metrô com monotrilho Trem Esse é bom Esse aqui é bom Ele tem um esquema de monotrilho Mas eu não vou usar o monotrilho dele Aí você pergunta Kratos Por que? Porque na verdade Eu vou usar a junção de metrô E Mas eu acho que nem precisa não É mano Eu não preciso não Ah vai ficar ruim Vai ficar tipo Um bagulho meio que Desolado Fica diferente ali Fica meio pai Não tô vendo muita vantagem nisso não A gente vai fazer o clássico Aí ó Prontinho Então vamos lá Vamos construir então esse trem Pegar aqui o Esqueminha E vou Pra lá Isso Formato inválido Como sim Parça Aí ó Prontinho Aí depois daqui Eita É verdade Aqui a gente tem um problema né Aqui é a rotatória Mas ainda dá pra não fazer Nossa Foi bem no Nossa senhora Tá muito errado Olha aqui Nossa senhora Trem bugada Pô Puta merda Ah lá Véi Nossa Trem bugado Mas na verdade Tem como construir assim também Assim dá Aí vai tranquilo Nossa Tem que sair né Toda vez Por causa do Desnível Depois vou arrumar Essa rotatória Aqui também Que tá bem estranho Tá um negócio Bem esquisito Colocar o metrô E já era O metrô Ah cara É porque eu tenho Um trem aqui Né Bosta Tá Vamos lá Vamos ver Como é que eu vou fazer Aqui Talvez seja interessante Eu até colocar As estações de metrô Aqui ó Sim Sim Pra galera Usar mais metrô Porque a Região de lazer Aqui eu não coloquei Metrô nenhum Praga Verdade Talvez eu já Dar uma arrumada Nisso Aí a gente Vem aqui ó Eu já sei Como é que eu vou fazer Já pra Passar aqui Ou não Ou eu não sei Ah Ah deu certo Aí caralho Fui Agora Só conectar aqui E conectar aqui Aí agora aqui ó A gente pega Faz uma ponte Exatamente Prontinho Acho que dessa forma Que tá bom Aqui Aqui Deixa eu pegar uma saída Que bosta Isso Isso E agora vai pra lá Agora do outro lado Não Agora já era Agora já era Fechou Pronto Então Beleza Acho que Em termos de Integridade Né Integrar aqui O esquema Acho que foi Né Foi 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 até de boa Obrigado Foda isso aqui Né É meio estranho Ali Mas enfim Dá pra basar aqui Ó Ele para ali Mas ele volta Ele não vai usar Nem essa linha Aqui né Beleza Fica por critério E Ah Um ponto de táxi Também Obviamente E depois tem que fazer O O Busão Só que o Busão galera Eu vou deixar pra depois Tá Porque o Busão querendo ou não Ele Eu vou ter que reformular Como eu disse pra vocês Já Eu vou ter que Reformular Todo ele Eu vou destruir Todo o sistema De busão E vou refazer Ele do zero Pra ficar bom mesmo Isso não vai Vai não Tá Agora tem que Conectar Essa porra aqui Que bonito Agora é só esperar Os bagulhos chegarem Tô vendo Tô vendo que a pista Aqui tá Maravilhosa Ainda por cima Tipo O avião vai decolar A casa Bate de frente Aqui com um morro Uma colina ali Beleza Jovem Beleza Muito Muito bem planejado Ótimo Perfeito Acho que Acho que Nem precisa Eu quero ver Mano Eu quero ver Essa porra Você vai usar Quantos turistas Vão usar Como é que é Quero ver Quero ver Nossa Ah uma coisa Que eu não fiz Verdade Muita verdade Como Como é que era Mesmo Isso Fatalmente Eu ia Colocar árvores Eu não coloquei Mas agora Vamos colocar Cara Dá outro Naipe Olha pra você ver Como é que fica Diferente Fica muito Diferente Muito mesmo Nossa Que loucura As rotatórias Ficam muito Mais legal Tem caramba de bicicleta Aqui Tem Você Pega a bicicleta Aqui no negócio É Entendível Cara Ficou muito louco Não é Que doideira Que massa Ficou bem massa Mesmo Curti Curti Acho que Vou colocar mais árvores Pro lado de cá Também Foda Esses incêndios Né Mano Esses incêndios Que é tenso Construi uns parques Aqui Que eu tô vendo Que o negócio Tá feio O valor De terreno Aqui Tá uma Bosta Tá Parquinho Aqui Mais um Aqui Agora Tá bom Tem um Aqui Ó Não sei Deixa eu fazer Foi Beleza Beleza Prontinho Acho que com isso Aqui Os terreninhos Vão valorizar Mais A média De preso Já tá 50 Eita Cusão E E Esse trânsito Aqui Calma aí Tem sinal Né Véi Porra Desde quando Uma rotatória Tem sinal Me fala aí Isso não existe Não A rotatória É feita justamente Pra tirar sinal Novo Tem por Que tem Um sinal Ali não Eu vou tirar Sinal dessas Ruazinhas Aqui Até agora Não aconteceu Desastre Depois Do Daquias Parou Descansaram Ah Talvez Eu posso Conectar O bonde Verdade O bonde Ali É O bonde É uma opção O problema Do bonde É que eu teria Que fazer Um algo Separado Uma rua Separada Só de bonde Que não dá Pra me passar Pela rodovia O bonde Todo sentido Né Todo sentido Aê No 200 Passageiros Caralho E o número De turistas 626 Aumentou Consideravelmente Ó Tem uns Taquezinhos Ali já Bonitinho Inclusive Eu acho Que eu preciso De um Centraiz De táxi Acho que Vou construir Uma Ó Chegou gente Pra caralho Nossa Olha isso Aqui Obviamente Eles vão tudo Pro metrô Faz sentido Quero ver Se o número De turistas Aqui Vai aumentar Vai Tem que Nossa Tanto De avião Caralho De onde Surgeu tanto avião Puta Que pariu Tá louco Fih Ó o movimento Aqui Ó o trânsito Como é que tá ficando Que isso Parceiro Nunca que eu esperava Estudo Caralho 390 Não é muita gente É muita gente Olha o tanto de táxis Chegando Mulherzinha Vamos ver pra onde ela vai Eu quero Vamos seguir a Carol Vamos seguir a Carol Pra onde você vai Delocando pra quadra de vôlei Nossa Ela nem chegou na cidade Ela vai pra quadra de vôlei Nossa senhora Esse trânsito Cara Tá pesado O trânsito aqui Tá pesadaço É mano Eu acho que essa interseção Aqui nem é tão boa Assim não Talvez eu troco ela Essa linha auxiliar Aqui Ela não Não afeta A rodovia Mas ela acaba Sendo muito lenta Tipo É meio que emenda Duas ali Mas eu vou seguir ela Vamos ver onde a Carol Volta Eu curioso Ela tá aí na quadra de vôlei Mas não é na quadra de vôlei No setor Turístico não É lá na cidade Lá na cidade Pegou a via expressa Com certeza Vai descer aqui perto Porque quadra de vôlei Só tem aqui perto Com certeza Ah Eu tô percebendo uma coisa Essas ruas aqui Estão do lado errado Verdade As saídas Estão do lado errado Será que é aqui? Cara Saiu Ah Chegou E até Era turista Beleza Carol E aí Você vai ficar aqui Assim de boa É isso que você vai fazer? Ficar à toa Really? Serão? Prentemente sim, né? Ela vai jogar Ah, vai Fazer porra nenhuma Ah, ela sentou Nossa, que da hora, velho Sentou Nossa Ok Eita Tá faltando energia Nesse bagulho Nem vi Ah, inclusive Vocês disseram Que esse negócio aqui De drenagem Serve pra encher canal Na verdade Dá uma olhada nisso Mas é só Quando chega avião Que lota Tá vendo? Porque para Totalmente Tipo, seca Tá Chegou turista Chegou Mas não Não fez tanta diferença No valor final, não Mas o povo tá usando Tipo A toa não tá, não Tá usando pra caralho Puta merda Ah Aqui, ó Demanda residencial Tá aumentando Tô com 80 e poucos Mil habitantes É isso aí Que eu quero ver, mano E o tráfego Constitui 70, né Vou falar isso aqui, mano Essa porra aqui, ó Tirar tudo aqui A Limite de velocidade Pra ver como é que o tráfego Vai fluir Quero ver Ah, vamos ver Tem que ser na hora Que chega um monte De avião Mas eu acho que não vai chegar Mais avião Tipo, daquele jeito, não Fraga Tipo, um monte De uma vez Acho que não Isso é meio periódico, mesmo Agora O metrô aqui Tá rolando, velho Caralho Com certeza a galera Deve tá saindo tudo aqui, ó Na estação que eu emendei eles aqui Essa aqui, ó Essa estação aqui Tá movimentada Um burro, velho A poli é o tanto De gente ter ali, né É muita gente Muita gente Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Então, certo É... Cara, tá muito massa Ficou da hora isso aqui Ficou bem da hora E essa floresta Que eu criei aqui Mano Muito top Quero ver um incêndio Quando der aí, velho Vai dar uma hora Mas enfim Olha aqui, por exemplo, né Que deu um incêndio gigantesco, velho Eu vou encerrar esse vídeo aqui, então Se vocês gostaram, por favor Deixe seu like A sua surpresa No sistema A gente continua Compartilhando esse vídeo Na parte do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nos nossos comentários Que isso é muito importante E... Que isso, mano Nosso senhor E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Valeu, até a próxima Fui!